Harry Spitt era um pai amoroso que sempre buscava seus filhos, Selena e Thomas, depois da escola. Mas no início de dezembro de 2014, algo estranho aconteceu. Ele foi buscar os filhos, só que os dois não apareceram. E Harry ficou desesperado e então ele descobriu a chocante verdade. As adoráveis crianças foram levadas pela mãe, Jane Adari, que era divorciada de Harry e não tinha a guarda das crianças. Diante disso, ele acionou a polícia que começou as investigações para tentar localizar a mãe e as duas crianças. A busca foi difícil por uma série de contratempos intrigantes e falsas aparições. Harry gastou uma fortuna tentando encontrar seus filhos, pois além da investigação da polícia, ele contratou uma equipe de profissionais e voou por todo mundo em busca de informações. Harry tinha inicialmente imaginado que eles tinham sido levados para a Europa com sua mãe, já que ela possui dupla cidadania no Reino Unido. Mas eles não estavam lá. Para piorar a situação, as crianças não estavam matriculadas em nenhuma escola do estado. Harry então recusou-se abrir mão da esperança e criou uma página no Facebook dedicada a encontrar as crianças, reunindo o apoio de milhares de pais em todo o país. Quase três anos se passaram sem sinal das crianças. Então, em maio de 2017, os especialistas em progressão da idade publicaram novas manipulações de fotos para mostrar como Serena e Thomas seriam. As imagens ajudaram a intensificar a busca e o que parecia aparentemente interminável finalmente chegou ao fim. Os policiais federais australianos apareceram na porta da casa de Harry com dois presentes de Natal para ele e seus filhos desaparecidos. Serena e Thomas, agora com nove e oito anos, foram encontrados depois de uma denúncia anônima. Eles estavam no interior de Sunshine Coast com a sua mãe, quase 160 quilômetros de onde desapareceram. Agora, eles estão juntos novamente em casa, reconstruindo três anos de lembranças perdidas. Já a Jane passará no mínimo dez anos em reclusão. E aí, o que achou dessa história? Comenta aí e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho